O que a corrida fez eu melhorar foi com a questão de disciplina. Então, a corrida, se tu quer evoluir na corrida, a primeira coisa que tu precisa ter, no meu ponto de vista, é disciplina. Tem que saber que tu precisa fazer aquilo naquele dia, naquela hora que tu tá programado, e tu não pode ficar porcarcinando as coisas. E isso também me ajudou muito dentro do trabalho, quanto nas relações familiares. Olá, aqui é Thiago Souza, do Corrida Perfeita. Estamos aqui com vocês em mais um podcast. E mais um episódio em que nós estamos com o nosso propósito de contar histórias, histórias que inspiram de corredores aqui no nosso podcast, pra inspirar você que tá precisando de motivação pra treinar mais, ou pra iniciar os treinos. E hoje nós temos o prazer aqui de ter um grande atleta conosco, o Gustavo Benvenuti, do Rio Grande do Sul. Ele é atleta do Clube Corrida Perfeita, desde o começo do clube. Nós iniciamos aí essa nova proposta de treino do nosso clube online em 2019. O Gustavo tá com a gente. E tem uma baita história, ele é uma baita inspiração pra galera do grupo lá no Telegram, que nós administramos hoje, né? Tá lá no Telegram ainda, a nossa comunidade. E ele é uma baita inspiração lá pra galera, mais conhecido internamente também como o Beterraba. Ele vai contar essa história aí ao longo do podcast. E a história dele é bem fantástica. Ele saiu aí de um sobrepeso, né, Gustavo? E chegou a correr mais recentemente uma ultramaratona de 50 quilômetros com desempenho excelente, diga-se passagem, que você vai saber daqui a pouco a respeito. Mas, Gustavo, se apresente aí. Conte um pouquinho, inicialmente, quem você é, de onde você fala, o que você faz, pro pessoal te conhecer um pouco melhor. E, de antemão, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse episódio hoje. Obrigado, Tiago, pelo convite. Eu sou o Gustavo, eu sou cirurgião dentista, moro no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequena de independência, cidade de 6 mil e poucos habitantes. E a minha história na corrida começou numa consulta com o cardiologista. Estava fazendo um check-up de final de ano e nos exames de sangue, na avaliação médica ali, eu estava desenvolvendo, no início de uma síndrome metabólica, que há várias alterações que acontecem em função do sedentarismo mesmo, da má alimentação. E o médico me passou que eu precisaria tomar um rumo na minha vida ali, senão eu ia começar a entrar para medicações, eu ia desenvolver hipertensão e outros problemas mais. Aí, naquele dia que eu saí da consulta, eu resolvi começar a correr. Nunca tinha corrido na vida, nunca tinha feito nenhum tipo de atividade, além de um futebol, desde sábado, domingo, mas nunca tinha uma atividade física assim de maneira constante, nunca tinha feito uma academia ou algo do tipo. E, bom, daí comecei, foi em dezembro a consulta, em janeiro comecei com as corridas e comecei a gostar de praticar as corridas, mas a princípio sem nenhuma pretensão ou sem nenhum também acompanhamento. Simplesmente corria e em poucos meses eu já vi que eu tinha perdido 10 quilos, estava me sentindo melhor e tal. E, daí, por intermédio da minha esposa, que acabou observando a plataforma do Corrida Perfeita no YouTube, os vídeos, né? Ele só estava correndo e já faz um tempo aí sem técnica nenhuma, de qualquer forma. Dá uma olhada nos vídeos aqui, o pessoal está explicando como correr, como não ter muitas dores, porque daí, conforme eu comecei a correr, comecei a ter dificuldades, ter dores em algumas partes do corpo e tinha que, às vezes, parar de correr, depois voltar e tal. E, aí, no fim, eu acabei assistindo os vídeos. Daí, acho que no final desse primeiro ano que eu estava correndo sem nenhum tipo de apoio, assim, de conhecimento, eu acabei, através dos vídeos, assinando aquela primeira plataforma do Corrida Perfeita lá, que tinha as aulas e tal, o Andrei mostrando tudo, as técnicas. Isso, aí, assisti, porque assisti aquelas aulas e comecei a aplicar. E fazia os treinos igual, sem planilha, sem nada, mas dentro daquelas técnicas, fazia os exercícios que estavam ali, comecei a sentir que estava melhorando. E, aí, quando saiu o clube, daí eu não tive dúvida. Fui lá e, acho que fui um dos primeiros a assinar. Eu lembro que, quando eu entrei no grupo do Telegram, acho que eu fui o 36º ali que ingressou. Então, estava bem no início mesmo do clube, né? Até a gente tem, acho que, uns 30 pessoas ali que a gente interage, assim, porque fomos os primeiros que entraram. Então, a gente criou um vínculo ali pelo Telegram ali. E, depois, agora, a gente vai em mais de mil pessoas, eu acho, lá dentro. Então, a gente já não tem mais como conhecer as pessoas, né? É. Em breve, a gente vai ter na nossa própria plataforma uma característica de comunidade para facilitar isso, né? Hoje, temos muitos treinadores atendendo ali todo aquele grupo e todo mundo está reunido ali, temos as regiões também, mas dentro da comunidade a gente vai conseguir, digamos, na própria plataforma, integrar mais por cidades, regiões, vai ser mais fácil isso. Esse lance aí, cara, do teu início, foi em que ano mesmo? Foi em 2017. É, 2017 que eu comecei a correr. Para 2018 que eu ingressei na plataforma, né? No programa. E depois, foi em setembro de 2019 que eu entrei no clube. Acho que foi isso aí. Quando você começou lá nesse início, você estava muito acima do peso? Já era uma obesidade? Como é que estava isso? Eram mais os seus níveis de saúde ali que os marcadores que estavam, digamos, ruins? É, não era uma obesidade, mas eu já estava com a glicose bem alterada, não chegava para estar com uma diabetes, mas estava pré-diabético. Estava com um sobrepeso, mais ou menos, uns 20 quilos, assim. E no teste de esteira e tal, não consegui terminar o teste. Então, para a minha idade, que na época era 37, 38 anos, né? Eu já estava, estava como o médico falou, se tu seguir nesse ritmo aí, com 50 anos, tu vai estar na medicação, hein, cara? Não tem. Tu vai estar, talvez desenvolver uma diabetes, vai ter que controlar a tua dieta. E se tu fizer um exercício, tu vai ver que vai te facilitar muito, né? Então, quando eu comecei com a corrida, a primeira coisa que eu percebi é que eu fazia sempre meus treinos à noite em função do trabalho, então eu saía do trabalho e ao invés de eu sentar, pegar uma cerveja, um lanche, alguma coisa, e ficar assistindo televisão, eu ia correr meia hora, 40 minutos, o tempo que dava ali. E quando eu retornava desse treino, tomava um banho, não tinha mais aquela necessidade absurda de comer, sabe? Eu acabava comendo alguma coisa mais leve e indo dormir, com aquela sensação de bem-estar da corrida, né? Aquele cansaço bom e dormia melhor e assim foi um ciclo. Começou assim e daí foi retroalimentando. Outro dia eu queria correr de novo, outro dia eu queria correr de novo e estou aí, uns três anos já, fazendo isso quase que quatro, de quatro, cinco vezes por semana. Estou sempre correndo e quando não corro, sinto aquela falta de fazer atividade. É isso que você falou, interessante, porque a gente percebe que não só numa própria corrida, mas em outras atividades quando as pessoas iniciam, quando a gente inicia, elas influenciam, né? Essa atividade física influencia os outros hábitos, naturalmente, né? Alimentação, o sono, às vezes a pessoa tem algum outro hábito deletério, como o excesso de consumo de álcool. Estou até aqui com a Heineke aqui para quem está vendo em vídeo, uma zero Heineke e o Gustavo deve estar com o seu chimarrão aí, consumindo, mas quando a gente fala do consumo excessivo de álcool, por exemplo, ou de cigarro também, muitos fumantes começam a correr e acabam diminuindo drasticamente esses vícios ou até parando mesmo, né? E tendo, digamos, um incentivo, né? Um hábito vai incentivando o outro a melhorar e isso é muito legal perceber que isso pode acontecer com as pessoas. Mas outra coisa que eu queria saber de você, cara, por que que foi a corrida? Qual foi o estalo que te deu ali quando você saiu do médico, tomou a pressão lá dele e vou correr? Por que que não foi pedalar, não foi nadar, não foi ir para a academia? Foi por questão de praticidade, na verdade. Eu saí do médico, eu estava fazendo esse check-up no final do ano antes das minhas férias. Então, quando eu tirei as minhas férias no primeiro dia de férias, eu falei, não, vou fazer meu check-up e vou sair de férias. Aí, fiz a avaliação no médico, no outro dia, peguei o carro e viajei para a praia. Chegando na praia, aí, vim para a areia e comecei a olhar o pessoal correndo para lá e para cá e tal, e, pô, não tinha bike na acesso à bicicleta naquele momento. Então, acho que foi por aí. Porque eu já tinha muitos amigos aqui que andavam de bicicleta no interior, fazem motobike e tal. Já tinham até me convidado, mas aí eu tinha que comprar uma bicicleta. Daí, aquela história, vou comprar uma bicicleta, vou gastar, sei lá, dois, três, quatro mil reais numa bicicleta e daí vou usar uma semana, vou desistir, vai ficar ali. E daí, quando eu estava lá na praia, o pessoal correndo, vou botar um tênis ali, peguei o tênis que eu tinha num momento lá e vou correr dessa ponta da praia até o final da outra e vou voltar, sabe? No primeiro dia, eu fui 200 metros e desisti, né? E aí, no segundo dia, eu tentei mais um pouquinho, porque tu olhando os outros correr, tu olha, pô, isso aí é muito fácil, isso aí eu faço, né? Já pessoas de 60, 70 anos, correndo assim, bonito na areia, né? Se o senhor está correndo, por que eu não posso correr? Depois comecei a correr, comecei a me inteirar dos assuntos decorridos, eu comecei a entender o porquê que as pessoas, às vezes, de mais idade, têm um desempenho muito superior, às vezes, das pessoas mais jovens, né? Aquela velha história, se tiveram mais tempo para treinar, né? Então, eles estão já acostumados com aquilo ali. E aí eu fui atrás, não, eu tenho que, eu tenho que, pelo menos, chegar próximo desse pessoal aí, não posso desistir. E aí foi, foi indo. Aí até o final daquela praia ali, foram os 15 dias de férias, eu estava conseguindo correr já uns 5 quilômetros, assim, quase que totalmente, assim, sem ter que estar parando para caminhar no meio, né? Então, consegui vir. Foi todo dia? É, fui quase todos os dias correr, né? Sentir um pouco a canela no final ali, daquelas duas semanas de praia ali que eu estava correndo, mas também, como eu te falei, sem técnica nenhuma, na época eu estava perto dos 90 quilos, né? Eu tenho 1,77m, então, era um pouco mais, um pesinho um pouco mais, mais forte, né? Para o corpo sustentar na corrida, mas, assim, nesses 15 dias eu já tinha baixado uns 3 quilos, isso estando na praia, né? Que a gente acaba de férias, né? Saindo mais, da rotina alimentar, mas já começou, em 15 dias já começou o processo. E daí lá na praia, eu estava junto com os familiares e tal, E aí o pessoal, passei na cozinha, assim, o pessoal comentando, ah, o Gustavo está indo correr todo dia, isso aqui ele vai chegar da praia, na cidade dele, nunca mais vai botar um tênis. E aí eu levei aquilo como um desafio. Teve esse comentário, aí. Cheguei em casa, é, cheguei em casa e disse, não, agora eles vão me pagar, eu não vou largar esse negócio da corrida. E fui, né? Daí sempre passava alguém pra falar alguma coisa, né? Tá, mas tu tem certeza que tu tem que fazer isso? Ah, não está muito calor pra tu ir? Ou não está chovendo hoje? Não, aquilo era como uma religião, eu tinha que fazer todo dia, né? Coisa, eu acabei descobrindo que fazer todo dia não era algo interessante pro meu caso, que eu estava querendo evoluir um pouco mais. Então, eu comecei a alterar, a alternar as corridas com os treinos da plataforma, né? E aí começou a diminuir, a melhorar a performance e diminuir aquele cansaço, né? Que às vezes tu estava com um cansaço excessivo, né? E tu queria no outro dia, tipo, passar aquele cansaço correndo mais forte e não acontecia, né? Então, depois agora, com as planilhas e tal, a gente consegue se organizar e o treino flui durante a semana e quando tu vê, tu já está no domingo e está começando a outra semana e sempre motivado. Show de bola. E legal, cara, a gente vê que no teu caso, especificamente, houve em tão pouco tempo essa mudança, né? Dias atrás, tinha alguém falando que você ia acabar as férias e nunca mais ia encostar num tênis e você faz ultramaratonas hoje, né? Fez uma ultramaratona aí, fez maratona, ultramaratona. É incrível, né? A gente poder mostrar para as pessoas esses exemplos de que mesmo com, às vezes, um universo à sua volta agindo contra você, né? Pessoas, de repente, não porque querem, né? Mas, às vezes, estão ali naquele mundo delas, naquela realidade e também você estava naquela realidade. Então, é difícil para as pessoas enxergarem a mudança, né? E o principal, eu diria que nesse caso aí, que é o que mais importa no final das contas, é que você estava acreditando em você e sabia que poderia mudar, né? E tomou aquilo como desafio, né? Ao invés de se colocar para baixo, né? Achar que realmente não era para você, tomou como desafio e usou isso de forma positiva. Mas, aproveitando esse ensejo, eu queria te perguntar, nessa época ali, nos primeiros dias que você estava correndo na praia todos os dias ou até quando você voltou para casa e tentou manter o hábito, teve vontade de desistir? Quais foram as dificuldades maiores que você teve? Como é que foi esse sentimento ali no início? Você estava determinado mesmo? Eu vou e não paro mais. Na verdade, a minha motivação era correr uma maior distância. Então, eu vim a correr cinco, que eu nunca gostei de alternar o treino, de fazer um treino, correr, caminhar, correr, caminhar. Não. Eu tinha que correr até onde dava. E corria todo dia. Corria cinco quilômetros, corria seis, corria sete. Aí, no final de semana, que eu conseguia descansar no sábado, daí eu me programava no domingo para ir. Aqui as cidades são muito próximas, tem cidades a oito quilômetros, uma da outra, dez, doze. Aí eu combinava com a minha esposa, ó, tu vai me buscar em tal cidade lá, que dava uns dez quilômetros, e eu vou ir correndo até lá. E isso aí era aquela programação de domingo ali. Eu vou fazer aquele lixo, eu vou levar uma hora para chegar, uma hora e meia, não importa. Eu vou no meu trotezinho e vou indo. Então, eu tinha aquele desafio daquela semana, chegar naquela cidade. Aí, na outra semana, eu tentava ir um pouco mais. E sempre fui, né? Às vezes, não dava, cansava no meio, ligava com o pessoal meio buscado, ó, está muito calor, não conseguia, hoje não era o dia. Mas sempre querendo aumentar as distâncias. Até que depois de um ano que eu estava nessa de correr pelas cidades e tal, eu descobri que aqui na região tinha uns grupos de corrida e tinha provas, né? E aí o pessoal me via correndo na estrada e tal, daí às vezes paravam, né? Falavam, nós temos um pessoal que corre aqui, não quer correr com a gente e tal. Tem as provas aqui nas cidades vizinhas, toda semana tem alguma provinha em alguma cidade de cinco quilômetros ou dez quilômetros no máximo, as provas que tinha. E daí eu comecei a ir, né? Não tinha essa noção de provas, né? Minha noção de provas era o que eu via na televisão e de atletas profissionais, não sabia que tinha essas provas para nós, né? E daí comecei a ir, daí encontrei várias pessoas, vários amigos dali mesmo, né? E daí foi mais uma motivação, né? O pessoal acaba acompanhando nas redes sociais e mandando mensagem, conversando, estimulando um ao outro, e aí foi, foi um ciclo que não terminou mais, né? Foi viciante, na verdade. Então, nem passava pela sua cabeça fazer prova. Então, o negócio quando voltou lá para a cidade era continuar correndo e conseguir, digamos, fazer mais distâncias, né? Não tinha nem noção disso, eu só via que eu fazia mais distâncias e que eu baixava o meu peso e me sentia bem. E assim foi. De janeiro a maio eu perdi esses, praticamente, os 20 quilos, uns 18 quilos do que eu tinha de excesso de peso. assim, só fazendo essa corrida assim, sem pretensão, assim, só aumentando minhas distâncias por menos os dias que eu conseguia e melhorando a alimentação, né? Cortei a parte dos açúcares, né? Que o médico pediu, diz, olha, tenta tirar o açúcar. Daí eu tomava muito café em função do meu trabalho, então, entre um paciente e outro, acaba tomando um cafezinho com açúcar e tal. Aí tirei o açúcar do café, assim, foi a única coisa radical que eu fiz, olha, não vou tomar café com açúcar. Pronto, tirei o açúcar do café e o resto era corrida e daí a própria sensação de chegar em casa e comer, eu não tinha mais porque eu saía de casa do consultório vidrado em correr. Então, eu saía do consultório, ia para casa, botava roupa de corrida e ia correr. Aí depois eu ia ver o que eu ia fazer, sabe? Não tinha essa preocupação de o que eu vou jantar hoje ou vamos em tal lugar. Não, vamos correr primeiro e depois da corrida eu vou decidir o que eu vou fazer. Eu não sei se era seu caso, né, Gustavo? Você pode até falar um pouquinho mais, mas acontece com muita gente essa questão de se alimentar demais, comer demais, principalmente à noite. Às vezes é para preencher até um certo vazio, assim, do cansaço do dia a dia, do estresse, do trabalho, da correria, você quer chegar e dar uma relaxada, né? Não sei se é seu caso, como eu disse, mas para muitas pessoas acaba que quando o esporte vem ele se torna um substituto, né? Uma forma de, um substituto positivo, digamos assim, de você dar uma esparecida, relaxar, se sentir melhor, no fim do dia e não precisar depois comer demais para se sentir melhor, né? Como é que foi o teu caso nessa história aí? Conta um pouco mais. É, na verdade, exatamente isso. Amanhã, para mim, nunca foi muito, não sou muito matutino, então não gosto muito de acordar cedo, sabe? Até hoje, eu vejo o pessoal, tem gente que gosta de correr antes do trabalho, acordam seis da manhã, cinco da manhã para correr. Ainda eu brinco que eu só gosto de acordar cedo no domingo ou no sábado quando eu não trabalho, porque eu tenho mais tempo para ficar sem fazer nada. Então, na verdade, eu gosto de correr à noite e assim como eu gosto de correr à noite, eu gostava de fazer minhas outras atividades à noite, então eu passava, acordava de manhã quase que em cima da hora do trabalho, né? Tomava um café, na verdade, só o café, não comia praticamente nada. Aí, de meio-dia, era aquele almoço rapidão ali, o que tinha ali, comia, e daí, bom, chegava de noite, sete, meia, oito horas da noite quando chegava em casa, agora é o meu momento, agora eu vou ligar a televisão no futebol ou um filme, vou fazer uma comida, eu vou encomendar uma comida e vou tomar minha cerveja e daí, agora eu mereço, porque eu trabalhei o dia inteiro e estou cansado e vou fazer aquilo ali, né? E quando alguém falava, para com isso, eu ficava bravo, sabe? Não, não tem nada que te meter aqui, deixa que eu me viva. Aí, no fim, partiu de mim mesmo essa ideia de mudar esse hábito. Quando rolou o susto lá com o médico. É, exatamente, às vezes precisa dar alguma coisa para dar um start. Muito bom. E falando das provas, cara, como é que foi, qual foi a primeira prova que você fez, como é que foi a experiência nela, conta um pouquinho aí, antes da gente chegar realmente nos grandes desafios que você venceu, falar dos primeiros, ou da primeira ou do começo ali das provas, a sensação, as dificuldades. É, as primeiras provas eram aqui no interior mesmo, as provas pequenas que eu participava, comecei a participar em 2018, em maio de 2018 foi minha primeira prova. Era uma prova de 7 quilômetros aqui na cidade. E aqui as cidades têm bastante diferença de altimetria, então tem bastante subida e descida nas provas. Então, era o que eu mais sentia, às vezes, dificuldade. Como eu te falei, eu chegava nas provas, aí eu olhava o pessoal assim, nas primeiras, não conhecia o pessoal, aí eu ia, mas eu vou correr perto desse senhor aqui que de repente vai ser do meu vítimo, daí quando dava a largada eu saía acompanhando aquele senhor, porque aquele senhor estava correndo na leve dele e eu já estava me matando. Aí dava no segundo quilômetro, pegava a primeira subida, aquele senhor disparava e eu já estava quase morrendo ali, então as primeiras foram bem difíceis nesse sentido. Tu via o pessoal disparando na frente e tu chegava atrás de muita gente que tu olhava antes da prova e julgava que tu, não, eu tenho que correr melhor que esse pessoal aí. e isso foi uma lição de humildade de tu aprender que tu é só mais um ali, que tu tem que fazer por você para tu ir para frente. Então, mesmo com provas de 100, cento e poucas pessoas, com premiação de categoria e tudo, eu nunca chegava ali. Levou quase um ano para eu conseguir chegar nos podions de categoria dessas provas mais pequenas, digamos assim. e acho que imagina aí pelo que eu conheço já de você enquanto atleta, devo ter usado muito esses estímulos também, de forma positiva depois, se aquele senhor está ali correndo bem, eu acho que eu também consigo, vou treinar, vou me preparar melhor, enfim, usar essa, digamos, competição positiva consigo mesmo acima de tudo, a principal competição, mas ter os outros como um espelho, acho que um espelho bom que ajude a se motivar a fazer parecido, a buscar também, não usar para realmente se frustrar, como acontece muitas vezes, achar que não dá conta, aqueles comparativos, digamos, negativos e tóxicos para a gente, mas quando você usa para se estimular, eu também consigo, também vou lá, isso costuma funcionar muito bem, isso funcionou muito bem para mim também quando eu comecei algumas atividades como a própria corrida e depois o ciclismo, eu vi algumas pessoas, meu pai foi um grande incentivador, por exemplo, no ciclismo antes de eu começar no triatlon, o pai começou a fazer hospedagem de 50, 60, 80 quilômetros, foi, rapaz, mas esse negócio está demais, se ele consegue, eu também consigo, mas não com um sentimento de inveja, eu lembro assim, eu falo, rapaz, eu vou com você, eu vou conseguir também, parabéns, eu vejo meu pai como um grande exemplo hoje na parte do ciclismo, até hoje, e usei isso de forma positiva, para realmente me incentivar, bacana saber que do teu lado, de certa forma, acredito que isso aí também deve ter funcionado assim. E, no geral, depois, a evolução para as provas, quando é que você começou a pensar em meia maratona, por exemplo, já estava treinando com a gente quando pensou em meia maratona, ou ainda estava treinando de forma aleatória, como é que foi aí pensar em desafios maiores, já depois de ter estreado em provas, eu já tinha feito a assinatura da plataforma, aquela primeira, tinha visto as aulas e tal, e tinha aquelas planilhas genéricas, que tinha lá na plataforma, exatamente, aí eu fiz uma planilha de 21, e fui para fazer a maratona, a meia maratona de Florianópolis, acho que foi em agosto de 2018, foi a primeira prova, assim, tipo, grande, assim, que eu fui participar, né, assim, não tinha nem visto o vídeo, não tinha conhecimento nenhum, então, foi bem interessante, porque eu fui para a prova, já aplicava a parte técnica do Corrida Perfeita, já fazia o ponto de conhecimento, e fez a planilha grátis que a gente tinha lá, né? e fazia tudo isso, né, dentro da plataforma que tinha lá, e aí fui para a prova, daí fiquei numa cidade próxima ali, tinha uns familiares que moravam, né, próximo de Florianópolis, e, tá, dizia, olha, tem que chegar uma hora antes da prova e tal, e aí essa meia maratona era junto com a maratona e tal, tinha a prova de 10 quilômetros, 5 quilômetros também, e aí no dia da prova, acho que a prova era às 8 horas da manhã, alguma coisa assim, acordei às 5 horas da manhã e fui para lá, né, aí chegando, eu passando a ponte lá, já estava tudo fechado para a corrida, e eu de carona com o carro, não sabia como é que ia chegar na prova, eu sei que peguei pelo GPS ali, pedi para me largarem uns 5 quilômetros, mais ou menos, de onde era a prova, que era o lugar mais próximo que eu conseguia chegar de carro, e tinha levado a água, tinha levado as coisas, deixei tudo no carro, saí só com o número no peito, e o tênis, e já fui correndo aqueles 5 quilômetros para chegar na arena da prova. Foi aquela apreensão já. Aquela apreensão, daí cheguei lá, daí banheiro, um milhão de gente, e onde é que deixava as coisas, não tinha noção nenhuma, daí aquele monte de assessoria, e o pessoal de grupo correndo, eu falei, bah, mas isso é muito legal, isso aqui, eu tenho que fazer mais vezes isso aqui, só tenho que me organizar melhor da próxima vez, mas daí fui, corri essa meia maratona lá, o lugar é muito bom, muito bonito de correr, muito bom de correr, na verdade, e fiz essa primeira meia maratona aí com tranquilidade, terminei a prova bem, não precisei parar no meio ou nada, fiz toda a prova. Já tinha feito treinos de 20 quilômetros aqui na minha região, mas treinos assim com parados e tal, mas uma prova de 21 quilômetros inteira assim, com condição de prova, foi a primeira, e fiz para uma hora e 45 minutos da meia maratona. Excelente tempo aí, aproximadamente 5 por quilômetro, 5 de pace, 5 minutos. Exatamente. Legal, cara, muito bom, você ver um pouco mais de um ano depois, de começar a correr lá 15 dias na praia, sendo que o primeiro dia você não aguentava 200 metros, isso é o que a gente vê com a maioria das pessoas que tentam, que começam, estava até comentando aqui antes da nossa gravação, com o professor Gustavo, estava comigo, alguma coisa a respeito das pessoas que começam o primeiro treino, não conseguem correr 200 metros e falam que a corrida não é para elas, sendo que ela não está preparada, precisa se preparar, e você é um baita exemplo aí de que é possível se preparar e possível ir longe, um ano, menos de dois anos aí, já estava fazendo uma meia maratona em uma hora e 45, claro, com treinamento adequado, fazendo lá o nosso treino de corrida perfeita, mas que é possível, mostrar para as pessoas que é possível e foi possível para você. E o legal você falando agora, voltando aí a falar da prova, você que estava lá no interior, só em provas de interior, ir para uma prova grandona, como é a de Floripa, que eu já fui também, cheio de assessoria, como você falou, acho que muitas outras pessoas do interior também nos acompanham, é um choque de realidade, você vê um universo bem diferente, e bem mais animador, inclusive, eu diria, não sei como é que foi para você, mas eu me sinto muito empolgado quando eu estou nas provas grandes aí que tem pelo Brasil. Exatamente, não, daí o pessoal, todo mundo lá e todo mundo, agora com a pandemia está complicado, mas na época que não tinha, todo mundo, o pessoal não te conhece, te cumprimenta, e vamos lá, e todo mundo junto, e ninguém te foi para baixo, todo mundo se apoia, e se tu não pegou a água, alguém pegou na frente, que te entrega a água, é uma coisa bonita, é muito motivador, e aí você passa nos retornos, daí você vê o pessoal da ponta da prova, correndo bonito ali, e tu vê aqui, Luizão, eu também posso, eu tenho que correr assim, eu tenho que acertar a minha passada, eu tenho que estar nesse, talvez não nessa velocidade, mas não nesse sofrimento que eu estou sofrendo aqui, e quando eu olho a foto, eu olho a foto do cara correndo, eu olho a minha, não, isso aqui eu tenho que melhorar, tenho que voltar para casa, tenho que treinar essa postura, tenho que treinar essa passada, e tu vai atrás, e tu vai melhorando, e tu vai olhando as tuas fotos do início do ano, depois tu vai olhando do final do ano, e do outro ano, e tu vai vendo que tu está mudando o teu corpo, a tua vida, a tua postura, e o pessoal já te olha também, já te tira como exemplo muitas vezes, então, isso é muito, empolga mesmo, realmente. Esse sentimento de evolução, que você teve, que realmente é muito válido para todo mundo, é sempre não olhar assim, ah, eu estou mal, eu estou assim, mas eu posso melhorar, eu posso chegar naquele nível ali, eu posso treinar mais, eu posso evoluir, posso me sentir mais saudável, esse sentimento é muito importante, eu vejo você aí como um baita exemplo nesse sentido, para todo mundo, cara. E aí, como é que foi depois dessa meia, já deu vontade de fazer uma maratona, ou fez mais meias, como é que foi esse processo aí, até chegar na maratona? Exatamente, daí eu terminei essa meia, e fiquei com, pá, vi o pessoal correndo, aquela velha história, vi o pessoal correndo na maratona, daí eu olhava ali, o tiozinho está correndo na maratona, aquela senhora está correndo na maratona, com a camiseta da maratona e tal, o pessoal ali devagarinho, mas correndo, aqueles 42, daí depois eu terminei a meia, fiquei lá, assistindo todo mundo chegado, aí eu vi o pessoal chegando na maratona, falei, pá, mas eu tenho que dar um jeito de fazer isso aí, aí comecei a ficar com aquilo na cabeça e tentar treinar mais distâncias, um pacezinho mais baixo e correr mais distâncias, mas ainda sem aquela planilha direitinho de maratona, aí fui correndo do meu jeito ali, aí estava inscrito para a maratona de junho, em Florianópolis de 2019, aí em março de 2019, eu senti uma dor na perna e tal, aí fiz uma ressonância, eu estava com uma tendinite de glúteo médio, aí não conseguia treinar, foi a primeira lesão que eu tive, que complicou mesmo, fiquei quase uns dois meses para curar aquilo ali, e aí eu acabei trocando a inscrição da maratona para a meia maratona, aí mês antes da meia maratona, eu consegui voltar treinada e curou a lesão, tentei recuperar o que eu podia para correr a meia maratona. Aí estou lá no 17º quilômetro, 18º da meia maratona, correndo com um rapaz do meu lado lá, e ali nós estávamos, sei lá, num pace 4h30, 4h25, por aí, que essa meia maratona eu fiz para 1h35, essa segunda meia maratona lá em Florianópolis. E daí o rapaz falou, não, eu vou correr a maratona da prova daqui de agosto. Eu falei, pois é, eu queria ter corrido essa maratona, e no fim, me lesionei, não consegui treinar, e fazendo a meia. Daí, eu era um rapaz mais experiente, já tinha corrido outras provas, ele falou, cara, mas tu está correndo a meia maratona para esse tempo aqui, tu tem 3 meses para maratona, antes que tu chegar em casa e conseguir treinar, tu vem e faz a maratona aqui, tranquilo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, terminei a prova, voltei para casa e segui os treinos, aumentei um pouco o volume de treino, e aí acabei fazendo em agosto a maratona de Florianópolis mesmo, que foi minha primeira, foi 42 quilômetros, daí eu fiz em 3 horas e 17 minutos, se não me engano. Um baita tempo já para a primeira meia maratona, cara, muito bom, parabéns. Eu lembro que foi inclusive a meia maratona que eu fui acompanhar a minha esposa na primeira dela também e eu fiz essa meia lá no dia de 2019. Essa época você não estava ainda fazendo as planilhas no clube com a gente não, né? Porque nós começamos experimentalmente com algumas pessoas em junho, setembro, que a gente começou oficialmente. Você começou em setembro com a gente, né? Isso, eu comecei em setembro, acho que 11 de setembro eu fiz a inscrição e eu lembro que dia 18 de setembro, está lá no meu histórico, eu fiz o primeiro teste nos 30 minutos lá, para fazer as zonas de treino e aí eu comecei a treinar a partir dali eu considero que eu comecei a treinar a corrida. Até então, ali eu estava correndo, assim, correndo. Antes disso, só tinha feito uma maratona em 3 e 17, né? É, na verdade, só isso, né? Sim, mas sem treinar, assim, especificamente. E era o conselho do pessoal, você tem que correr, fazer um treino de intensidade, você não pode só ficar correndo, tem que ver o... E aí era isso aí, mas aí uma semana eu fazia um treino, da outra semana eu escutava alguém falar, fazer o treino que aquela outra pessoa fazia, sabe? Não era um treino que estava diagramado para mim, para o meu perfil. E aí, daí de setembro eu fiz o teste, fiz as zonas, e aí comecei a treinar pelas zonas, né? E associei também a um pouco de musculação, mesmo em academia, que eu até então não fazia, né? Fazia só os fortalecimentos da própria plataforma. Daí hoje eu faço a musculação associado com os treinos da plataforma. Então eu faço... Quando eu faço mais treino de braço na musculação, eu faço mais treinos de perna da plataforma e vice-versa. Eu vou trabalhando... Sempre nas terças e quintas é meus treinos de força, tá marcado. Pode falar. Perdão. Pode concluir. Acho que deu uma travadinha aqui. Oi, travo o teu áudio, porque pode voltar. Opa, alô. Não estou te ouvindo aqui, Tiago. Voltou? Está me ouvindo agora? É, está travando aqui. Vamos ver se melhorou. Travadinha. Melhorou? Está me ouvindo bem? Está ouvindo? Agora estou melhor. Cortando muito? Acho que agora voltou. Estou vendo perfeito. Deu uma oscilação na internet. Beleza. Não, agora não. De novo? Rui de novo? Beleza? Está bom ou não está? Não travou. Vamos tentar cortar os vídeos, Gustavo? Pode ir. Pode ir. terças e terças e quintas pela manhã, musculação e à tarde eu fazia os treinos da plataforma. No caso, você começou a implementar treinos para membros superiores na academia? Foi esse o objetivo? Exatamente. Exatamente, é. Para fazer braço, costas e tal na academia para complementar a parte dos membros inferiores que já tinha na própria corrida e nos treinos da plataforma. E agora a gente está começando a implementar também algumas séries que tem o trabalho completo do corpo, né? Antigamente era basicamente o foco na corrida, core e pernas ali. E muito em breve, mais ainda, também a gente vai trabalhar com exercícios com peso também ali, algumas coisas para quem realmente tem acesso à academia, né? Mas para quem não tem, você é prova viva disso aí, né? Fez a meia, fez a maratona, só com os treinos de fortalecimento, peso livre, que são realmente os essenciais para a corrida. Funciona muito bem. Funciona muito bem. E aí, então, depois desse desafio, dessa maratona, começou a treinar com o nosso clube lá, com planos, depois você falou, fez o teste, né? Aferiu ali suas ondas no protocolo que a gente recomenda. E aí, qual foi o próximo objetivo? Foi melhorar a maratona? Onde é que você chegou nessa história aí? É, daí eu voltei da maratona e alguém me falou de uma ultramaratona que tinha, que seria em março, na cidade de Rio Grande, que eram 50 quilômetros. Daí eu comentei com a minha esposa, tá? Eu fiz uma maratona, acho que eu posso treinar para uma ultramaratona. E daí ela, tá? Mas eu acho que tu tá legal ali, o pessoal corre uma maratona por ano, ou duas no máximo, e tu correu uma agora, a primeira, e tu quer já fazer uma ultramaratona em menos de seis meses, talvez tu tenha que ter um pouco mais de lastre para isso aí, né? Daí eu falei, não, mas eu vou treinar, meu treinamento vai me dizer se eu consigo fazer ou não. Aí eu acabei solicitando a planilha na época lá, daí o pessoal falou ainda para mim, não, tu faz uma planilha de meia maratona primeiro, uns dois meses, e depois você faz os últimos quatro meses a planilha voltada para a ultramaratona, para tu te organizar a questão do ciclo de treinamento. Aí comecei com essa planilha da... É, exatamente, comecei com essa planilha da meia daí, aí seguindo os dias de treino direitinho, né? Os treinos intervalados, os treinos contínuos, part-flex e tal, de acordo com o planejamento da planilha. E em dezembro surgiu uma maratona em Santa Cruz do Sul, foi a primeira maratona de Santa Cruz do Sul, era uma maratona também, primeira prova que estava organizando lá, também uma prova pequena para 200 pessoas, 200 e poucas pessoas, e daí recebi o convite para ir para fazer essa prova, e ela estava no meio da planilha ali já, no início da planilha dos 50 quilômetros. aí eu, não, vou fazer essa, falei com o pessoal lá da, né, dos professores ali da plataforma, né, eles me passaram, não, está treinando, pode fazer, né, só altera um pouco a tua planilha dessa última semana e da semana subsequente, depois tu continua os treinos, só cuida para tu não te machucar, para tu não, né, perder a tua prova alta que seria lá em março. Daí eu acabei correndo essa maratona de Santa Cruz do Sul, uma prova dura, assim, uma prova com bastante subida também, um região de Cé, e fiz essa maratona. em 3 horas e 17 minutos de novo, sabe, mas praticamente o mesmo tempo que eu tinha feito a prova de Florianópolis, sendo que eu não estava treinando para essa maratona e... E uma prova muito mais dura, né, florei para o planilha ali, tranquilo. É, exatamente, lá em Santa Cruz estava, nós largamos às 5 horas da manhã, porque era em dezembro, então o organizador pediu para, porque era uma prova organizada pelos próprios corredores mesmo, né, tinha um grupo de todo mundo que estava na corrida, tinha um grupo e daí o pessoal ia dando as opiniões e horário e tudo foi decidido e todo mundo que ia correr. Então, combinamos de correr às 5 horas da manhã, por questão do calor, né, então estava aí, mesmo assim, estava a 30 graus às 5 horas da manhã na hora que a gente deu a largada. A gente chegou, né, eu cheguei perto das 8 e pouco da manhã, estavam umas, eu acho que uns 36 já. Então, o pessoal conseguiu botar a hidratação a cada um quilômetro, dois, já tinha gente com água porque estava insuportável o calor. Como era uma prova pequena, eles conseguiram distribuir essa hidratação para todo mundo de maneira adequada. Aí deu para fazer a prova. Aí fiz a prova, terminei bem, terminei sem nenhum tipo de lesão ou, né, descansei aquela uma semana pós-prova, depois voltei, voltei para os treinos para a ultramaratona. Então, a gente pode dizer que essa maratona, na verdade, evoluiu muito o desempenho, né, com uma altimetria completamente diferente ali, mais subida, descida, você fez ao mesmo tempo de uma corrida plana, então, talvez aí você baixaria de 3 e 10, provavelmente, né, a tua maratona. Bem provável, bem provável. E os treinos já organizados lá pelos treinadores do clube lá na plataforma foram muito difíceis de seguir, foram tranquilos? Como é que você viu aí a diferença entre treinar de forma mais solta, os treinos de corrida, a passar a seguir uma estrutura de treinos bem organizadinha? Com a organização ali ficou muito mais fácil, eu diria assim, porque quando eu corria sem um parâmetro, né, eu ia até a minha exaustão, era todo o meu treino era assim, eu vou correr até onde eu não aguentar mais, ou eu vou com um pace mais baixo e até onde eu não aguentar mais, fazer mais volume, ou eu vou correndo muito forte até onde eu aguentar, entendeu? E assim, não, com os treinos programados, tinha dias que eu corria e cansado eu realmente chegava bem cansado, mas eu acho que era o propósito do treino e tinha outros treinos que eu não chegava bem cansado. Então, isso aí fazia com que eu conseguisse manter toda semana de treinos sem interferir na minha rotina, né? Porque se tu tá, às vezes, muito cansado, tu não consegue, caso tu não consiga trabalhar muito bem, ou tu tem algum tipo de dor, alguma coisa assim, que é o que não acontecia. Então, eu sabia que aquela segunda-feira eu tinha que correr uma hora e dez minutos, eu corria aquela uma hora e dez minutos, se eu tinha mais fôlego pra mais, eu não gastava esse fôlego, porque eu sabia que na quarta-feira eu tinha um treino muito intenso, que se eu me gastasse muito na segunda-feira, eu venho a prejudicar o treino da quarta-feira. Então, já tá tudo planejadinho ali, tem acesso a toda semana, né? Então, tu já olha o que tem naquela semana de treino, então, tu já vai, com o tempo, tu vai entendendo o porquê de cada um daqueles treinos, né? E porquê que eles estão dispostos daquela forma, pra tu conseguir executar eles de maneira adequada, né? Bacana, bacana, cara. É bom saber que a gente conseguiu contribuir com a sua evolução. E aí, claro, vamos chegar na outra aí, né? Como é que foi esse processo todo de treinar pra ela, de fazer a prova, como é que foi essa experiência? Isso, daí seguindo a planilha da ultra, né? Daí ela aumentou um pouco mais, tinha um dia a mais de treino de corrida, que era associado no mesmo dia do treino da musculação ali, que era pra fazer um treino já com as pernas cansadas, que o pessoal dizia, né? Mas fui fazendo, fui evoluindo. Aí, nos fins de semana ali, tinha os treinos mais longos, de 30 e 32 quilômetros pra rodar, sempre tive apoio da família, então nunca tive dificuldade nisso, né? O pessoal sabia que eu ia fazer meu treino no domingo de manhã, e quando eu ia estar domingo de manhã em casa, que era meu compromisso, era aquele ali, né? Então, fazia, fazia os treinos, levava uma hidratação, tinha um circuito de mais ou menos uns 7 quilômetros que eu fazia, então eu deixava, distribuía minhas garrafinhas de água a cada 3 quilômetros e meio, cada volta eu pegava uma garrafinha ali, fazia hidratação, levava um gel no bolso da bermuda, usava a bermuda já do nosso clube ali, do próprio Corrida Perfeita, tinha os bolsinhos ali, levava o material, exatamente, levava tudo que precisava ali e fazia meu treino, fazia os 30, 28, 32, né? E aí, durante o processo de treinamento, eu comecei a me motivar que eu poderia concluir essa prova, e aí, quando cheguei no último mês de treino ali, três semanas antes da prova, tu tem os treinos mais longos, assim, e mais já pra tu determinar mesmo como é que tu tá pra prova, e quando eu concluí aqueles treinos de 30, 32 quilômetros de maneira adequada, assim, fazendo um pace mais ou menos constante, eu estipulei que eu ia fazer esses 50 quilômetros abaixo de 4 horas, que eu tinha condições de fazer isso, não sabia se eu ia fazer, mas que eu tinha condições de fazer, e que eu ia me organizar com o meu GPS, com o meu relógio, pra manter o meu pace, pra fazer uma prova nesse tempo, de até 4 horas, se eu quebrasse no final da prova, no final da prova eram 7 quilômetros na areia da praia, uma areia dura, mas era areia, aí, pelo menos até os 42, eu tinha que manter o meu tempo de maratona, que eu já tinha, e dali pra frente eu ia ver o que eu ia conseguir, o que eu ia conseguir manter, e aí chegou o dia da prova, fui um dia antes, eu fiquei no hotel, me alimentei bem e tal, aquela semana anterior me preparei bem pra prova, e aí fui e corri os 50 quilômetros de maneira, assim, bem tranquila mesmo, né, um pace um pouco mais baixo, né, um pace de maratona, na verdade, e então tu não tem aquele, no início, aquele cansaço do cardio, né, tu tem só o cansaço mesmo muscular lá, que vai começar depois, os 30, 30 e poucos quilômetros, mas como eu tava bem preparado, eu também não senti, né, e a minha esposa me acompanhou durante a prova de bicicleta, do quilômetro 30 em dia, ela me alcançando a hidratação e tal, e eu fui indo, fui indo, e tinham os grupos de corrida já, eu já conhecia bastante gente, né, fazia mais de um ano que precisava das provas, né, e daí tinha muita gente que corre bem, que corre forte, que chegou no final da prova e não conseguiu mais, sabe, então eu acabei, ia passando por esse pessoal, assim, né, tentando incentivar eles aí, ou, né, até tem um amigo que até hoje ele me chama de coca, vai lá meu coca, que ele tava mal, lá da minha esposa tinha uma coca, uma latinha de coca na mochila, né, diz, ó, dá essa minha coca pra esse meu colega aqui, que ele tá precisando mais que eu, e daí ele tomou aquela coca e ele conseguiu terminar a prova, né, no final ele diz, vai, aquela coca me salvou, sabe, então, mas eu fiz a prova, fiz a prova e concluí a prova em 4 horas e 59 minutos, 3 horas e 59, né, até o abaixo das 4 horas, eu queria fazer, e não me deu, deu a 4 e 45, eu acho, e não caminhei um minuto, a prova toda, sabe, larguei, cheguei com o pace decorrido, claro que quando chegou na areia lá, deu uma baqueadinha, né, uma quebradinha, né, meu pace vinha pra 4 e 38 e daí depois subiu pra 5 e 7, 5 e 8, aqueles últimos 6, 7 quilômetros, daí fechou nessa média de 4 e 36, mas a maratona ali eu já passei pra 3 horas e 15, né, nos 42 quilômetros, né, a gente tava fazendo a ultra e a maratona já me poupando, digamos assim, eu passei já 2 quilômetros mais rápido que as maratonas que eu tinha feito antes. fantástico, fantástico, cara, e você cita no exemplo aí dos amigos, né, a gente lembra mais ou menos da importância da boa preparação, né, dos colegas que você encontra no caminho aí, principalmente pra desafios maiores, né, quanto maior o desafio, mais a necessidade de receber uma boa orientação aí de um treinamento realmente que respeite seus limites e que você se sinta seguro, como você falou, os treinamentos te mostraram segurança que você poderia cumprir esse objetivo, né, e realmente nada melhor do que os treinamentos pra você ver se suas metas estão realmente próximas e seriam alcançadas ou não. Bom demais, cara, e pra gente fechar esse nosso episódio aí, né, você como esse grande exemplo, acredito que pra quem tá ouvindo aqui tá se sentindo muito estimulado pelo seu exemplo aí de, assim, de forma organizada na medida do possível, foi evoluindo aos poucos e, digamos, em pouco tempo alcançou grandes feitos aí saindo de uma vida totalmente sedentária, né, então eu queria saber pra gente fechar, Gustavo, conta pra galera que tá nos escutando, o que que a corrida mudou na sua vida além do esporte em si dentro da rotina e da saúde, mas falando, de repente, na melhoria do seu ambiente de trabalho, no seu desempenho no trabalho, nas suas relações familiares também, em outras áreas da vida, como é que você consegue relacionar aí a corrida com possíveis evoluções nessas outras áreas? Bom, na verdade, a primeira coisa que melhorou na corrida, o que a corrida fez eu melhorar foi com a questão de disciplina, né, então a corrida, se tu quer evoluir na corrida, a primeira coisa que tu precisa ter, no meu ponto de vista, é disciplina. Tem que saber que tu precisa fazer aquilo naquele dia, naquela hora que tu tá programado, que tu não pode ficar por cara assinando as coisas, né, e isso também me ajudou muito tanto dentro do trabalho, quanto nas relações familiares, né, de não deixar as coisas acontecerem pra depois procurar ver o porquê que aconteceu, né, então sempre ter disciplina pra fazer, e aí melhorou, como melhorou meu sono, melhorou meu humor, então eu acordo melhor, né, pra lidar com as questões familiares, com criança, com filhos, com esposa, né, tenho mais disposição, acabo tendo mais empatia também com o pessoal pela própria questão dessa corrida, tu vê, é pro pessoal todo mundo um ajudando o outro, né, então você acaba transferindo isso pra outras questões, né, e daí agora em função da pandemia e tal, teve muitas provas, assim, virtuais pra efeito de doação de alimentos, né, de essas questões de caridade, né, então a gente participou, assim, o pessoal, né, fala muito mal às vezes das provas virtuais, porque as pessoas pausam o GPS, sabe, isso pouco me importa, não importa eu fazer a minha corrida e disputar contra mim mesmo, se eu vou fazer um tempo melhor que alguém ou pior que alguém, não tô preocupado, tô preocupado em fazer o meu melhor ali, e isso também a gente leva pro dia a dia, né, tudo que tu for fazer, tentar fazer sempre o teu melhor ali, que vai ser bom pra ti e consequentemente vai ser bom pra outras pessoas, mesmo que você nem saiba algum bem pra alguém que você tá fazendo. Com certeza, e pelo que eu acompanhei de você, eu sei que você tá fazendo também um baita estímulo aí pra família, né, bota o filhão pra fazer umas provinhas quando tava tendo aí, antes da pandemia, a esposa também, né, galera bem ativa aí com o seu exemplo. É, agora tá toda a família voltada pra essa área da corrida, né, o meu gurizinho vai nos treinos de pista, quando ele tá com preguiça de correr, ele leva a bicicleta dele, ele faz o exercício dele de bicicleta, né, ele tem oito anos, vai fazer oito anos, então não tem aquela insistência, ele não faz se ele quer, né, pra não se divertir mesmo, né, mas é, exatamente, mas sem intuito de competição, mas nas provinhas ele sempre vai e quer chegar na frente, então ele vai e dá o melhor dele sempre, né, e a minha esposa também começou a me acompanhar, começou a fazer as corridas dela e hoje ela, os dias que eu treino, ela treina também nas posições dela e, então, a gente leva uma vida tranquila, consegue conciliar os horários, né, então a gente treina praticamente juntos, né, só não as academias, né, mas os treinos de corrida praticamente são juntos, eu faço o meu, a minha planilha, ela faz a planilha dela e a gente vai, vai, vai um apoiando o outro ali sempre que possível. Fantástico, cara, é muito bom ver uma história como a sua, assim, de realmente, vamos falar de três anos atrás, né, você tava aí com a condenação médica, digamos assim, né, se não mudasse, hábitos completamente diferentes e hoje tá aí fazendo maratona, ultramaratona com desempenho muito acima da média, né, pra maioria dos corredores amadores e incentivando pessoas à sua volta, principalmente pessoas que você ama, né, pessoas próximas, incentivando quem tá aqui nos ouvindo também. Cara, fantástico, muito obrigado mesmo por compartilhar essa história toda aí. Você tem algum local que compartilha alguma rede social, de forma aberta a sua rotina, que a galera possa te acompanhar? Ou vai lá no Strava, de repente te encontra também? Onde é que o pessoal pode te encontrar hoje aí pra ver tua rotina e saber mais, né, como é que você treina e tudo mais? Não, eu tenho o meu Instagram particular, que é basicamente voltado pra nossa parte da corrida, porque como a corrida me fez um bem danado, eu acabo estimulando as outras pessoas a também praticarem, né, então eu sempre que tem alguma coisa que esteja voltada pra corrida, eu deixo no meu Instagram, que é Gustavo Benvenuti, só procurar. E no meu Strava também, o pessoal do clube ali, a maioria já me acompanha, né, então tem ali meus treinos e meus sucessos, os meus fracassos, entre aspas, ali, estão tudo ali, né, a gente brinca bastante. Foi de bola, cara, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade mais uma vez e por incentivar, né, pessoas que você encontra no dia a dia e as milhares aí que vão nos ouvir agora nesse episódio, espero que realmente tenham tratado esse exemplo de forma muito positiva e que com certeza você continue aí na sua jornada, estimulando muita gente, que eu sei que vai continuar correndo aí até os 100 anos, como é que a gente gosta de brincar aqui, André e eu, né, disputando aí o pódio na categoria 100, 104. Excelente, eu que agradeço aí, agradeço todo o apoio que vocês dão aí pra parte da corrida, né, e da saúde geral das pessoas, é importantíssimo isso, ainda mais agora nesse momento, né, então com as aulas que vocês fazem, que vocês disponibilizam, então pessoal fazer em casa, então isso aí foi uma excelente ideia que vocês tiveram, acho que todo mundo tá curtindo e tá, na medida do possível, tá fazendo e assim manter todo mundo em movimento e com saúde, que é o mais importante. O objetivo nosso, número um, né, fazer com que as pessoas permaneçam em movimentos saudáveis e desempenho, evolução, distância, é consequência, né, a gente manter o movimento em saúde, em qualidade de vida, é o que importa ter no lugar e pra quem não sabe, né, o Gustavo mais uma vez tá citando o Clube Corrida Perfeita, onde a gente oferece orientação e treinamento completo pra sua corrida, se você não conhece ainda, acessa lá, corridaperfeita.com e você pode ter acesso à nossa plataforma, aos nossos treinos, montados pelos treinadores também, que montam os treinos do Gustavo, e interagir com a gente lá na plataforma. Então, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado e tudo de melhor pra você, bons treinos aí. Eu que agradeço, um abraço, Thiago, valeu. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri